Ronaldo Cocais, blog do assédio, olha foi encontrado o corpo do vigia hoje de manhã aqui na escola Pequeno Polegar e nós estamos aqui em frente mostrando pra vocês, tá bom? daqui a pouco mais informações desse caso supostamente aí o vigia veio ao infarto informações daqui a pouco, blog do assédio, Ronaldo Cocais, Amaral Júnior diretamente no lance da notícia pode ficar informado, viu? a polícia já tá aqui nesse momento mas nós estamos aqui em frente do colégio Polegar pra gente falar com o policial pra saber qual for as causas da morte aí, tá bom? do vigia